Que minhas palavras sejam vidas, que minhas palavras sejam verdades Eu quero curar, eu quero amar, eu quero curar, eu quero amar Eu quero ser sua voz Eu quero ser sua voz Que minhas palavras sejam vidas, que minhas palavras sejam verdades Eu quero curar, eu quero amar, eu quero curar, eu quero amar Eu quero ser sua voz Eu quero ser sua voz Eu quero ser Eu quero ser sua voz Eu quero ser sua voz Que faz cego enxergar, que clama no deserto Que faz cego enxergar, que clama no deserto Que faz cego enxergar os corações Apaixonar, desesperar e confiar em ti os corações Apaixonar, desesperar e confiar em ti os corações Profetiza o Filho do Homem Profetiza o Filho do Homem Profetiza o Filho do Homem Os cegos verão por ti os mundos cantarão Os mortos viverão Os povos se adorarão Vou em frente sem olhar pra trás 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 Volinda sem olhar pra trás Nay,idente Você é o Filho do Homem Ele é o Filho do Homem E o Filho do Homem É o Filho do Homem O que é isso?